Um dos oradores desta edição do Fórum Jurídico de Lisboa é precisamente o Ministro do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, Luís Filipe Salomão, que está connosco em estúdio neste Fala Portugal. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu começo por perguntar qual é a importância do Governo do Brasil marcar presença nesta edição. Patrícia, é um fórum muito expressivo do ponto de vista dos debates, da troca de experiência, num momento onde o mundo passa por muitas transformações. O impacto das novas tecnologias, as mudanças da sociedade que aconteceram nos últimos cinco, dez anos, influenciam muito os sistemas jurídicos no Brasil, em Portugal e em todo o mundo. Então, compartilhar essas experiências das mudanças de legislação, de como o judiciário aprecia essas questões, a interação com a economia, com ciências que vão além do próprio conteúdo jurídico, é uma experiência muito interessante, tanto que esse é o recorde de participantes. Temos mais de 2.500 participantes entre brasileiros e portugueses e de outros países que comparecem ao fórum. Realmente é uma expectativa muito grande que nós estamos tendo. E é sempre uma boa oportunidade também para avaliar, medir o pulso à saúde da justiça portuguesa e brasileira. Com certeza. É um momento onde nós intercambiamos as experiências, avaliamos os procedimentos. Tem tantos temas que são novos. Esse tema da sustentabilidade, o tema da imigração, que impacta outras questões, como meio ambiente, como previdência, como saúde, como educação. Então, tudo isso é colocado ali de uma maneira muito franca, muito aberta. É um debate acadêmico. Vários juristas e de outras ciências, cientistas sociais, economistas, vieram do Brasil para discutir dentro da Universidade de Direito. E vários juristas também, cientistas políticos e políticos portugueses, numa confraternização também. Não é só limitado aos debates na hora das exposições. Nós também, no cafezinho, trocamos experiências, conversamos um pouco, discutimos e avaliamos soluções. Já estamos na 12ª edição. É um fórum que já é longevo, já vem de muito tempo. E a cada ano ele se incrementa, ele se redescobre, ele se revitaliza. E esse ano, especialmente, diante dessas mudanças todas que estamos experimentando, no pós-pandemia, o mundo inteiro retomando suas atividades normais. Então, nós estamos com uma expectativa de realizar um grande evento com conclusões efetivas. Porque não só o diálogo, mas dali surgem várias... Das dificuldades que avaliamos juntos, surgem as soluções. E este ano, o Sr. Ministro, vem com a missão de apresentar um estudo relativamente ao uso da inteligência artificial na área da justiça. Já tem conclusões que nos possa adiantar? Sim, eu coordeno um centro de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, onde nós fizemos algumas análises. Nós avaliamos os sistemas de soluções extrajudiciais de conflito. Nós avaliamos também a questão da saúde, como ela é judicializada no Brasil. E uma das pesquisas que fizemos é dos sistemas de inteligência artificial. Analisamos todos os tribunais do Brasil e todos os sistemas de inteligência artificial. Estamos longe, claro, infelizmente, da figura do juiz robô. Ele não existe, infelizmente eu digo, porque as sentenças, as decisões judiciais precisam do ser humano capacitado para poder prolatar. Mas a fase de triagem dos processos, a identificação dos precedentes, tudo visando agilizar, que um dos maiores problemas do judiciário no Brasil e em Portugal e em todo o mundo é a morosidade, a dificuldade de você chegar no final do processo. Então, nós mapeamos todos esses sistemas de inteligência artificial. Isso está reproduzido numa pesquisa que nós vamos entregar a todos, vamos dar a conhecer. Então, é um processo interessante de se comparar os métodos. O Brasil, praticamente hoje, já tem todos os seus processos digitalizados. Nós não temos mais, são pouquíssimos os casos de processo no papel, é tudo no computador. Todas as nossas dinâmicas são já hoje informatizadas. Nós temos um judiciário no Brasil que tem autonomia administrativa, financeira. Então, nós avançamos bem no uso da tecnologia e isso vai ser também o objeto do nosso debate. Além disso, nós estamos passando por um processo de modificação do Código Civil Brasileiro, que é o Estatuto do Cidadão Comum, atualizando para essas novas tecnologias, para esse impacto dessas mudanças todas. Tem um livro só sobre direito digital. Estamos trabalhando o tema da herança digital, do uso da imagem da pessoa quando ela morre, o uso da imagem por inteligência artificial, a questão dos direitos que envolvem as novas famílias, os novos sistemas de família, novas formas de reprodução assistida. Tudo isso vai ser objeto do nosso debate dentro do Fórum Jurídico de Lisboa. Temos, por exemplo, também as eleições norte-americanas à porta, que ocorrem já em novembro, e a inteligência artificial tem criado aqui algumas questões problemáticas levantadas ao longo da campanha que podem realmente também comprometer os resultados. Se assim for, é algo que não é benéfico. Não. O sistema eleitoral é um dos mais atingidos pelo uso errado, seja da inteligência artificial, seja do impulsionamento das notícias falsas. Então, nós temos no Brasil um Tribunal Superior Eleitoral que atuou muito fortemente nas últimas eleições para impedir os disparos em massas, a questão do uso das notícias falsas, formas de combater esse tipo de desvio do sistema eleitoral. Então, o uso da inteligência artificial é um desses itens. Eu vejo que também preocupa muito. Portugal está às vésperas de uma eleição, então aqui a tecnologia, tanto quanto em qualquer lugar do mundo, se expandiu muito e isso preocupa. Preocupa porque precisa também, que é outro tema que nós estamos debatendo no Fórum Jurídico, se trabalhar a regulação das redes sociais. Porque sem essa regulação, sem as formas de controle do modelo de negócio das plataformas digitais, nós não vamos conseguir avançar. As pessoas acabam por cair na desinformação. Exatamente. Senhor Ministro, muito obrigada por esta presença aqui no Fala Portugal e até uma próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado pela atenção. Obrigada.